Quatro homens foram presos. A acusação, tráfico de drogas. Onde aconteceu? Jardim Santo Amaro, na vizinha cidade de Cambé. Lá, a polícia aprendeu, pra você ter ideia de como os caras eram, entre aspas, organizados, eles tinham até uma prensa, até um equipamento pra que eles pudessem botar a logomarca deles, pra que eles pudessem cravar a logomarca deles nos produtos, por assim dizer, que eles repassavam, que eles revendiam. O bote foi dado pela polícia militar e os materiais todos apreendidos. Quatro homens presos. E um material apreendido chamou a atenção. Uma prensa, maconha, cocaína, rachixe, crack e um vasto material pra embalar as drogas. Foi no Santo Amaro, aqui em Cambé, né, Tenete? Isso, a equipe da Rotam aqui de Cambé, de posse da informação que em determinado local estaria ocorrendo tráfico, patrulhando a região, avistou quatro indivíduos em frente para uma residência. Dois desses indivíduos correram dentro da residência, avistou a equipe, e dispensaram o material que posteriormente foi identificado como droga. Antes aos fatos, a equipe fez uma averiguação na residência, encontrou aproximadamente 400 porções de droga, dinheiro fracionado, bem como materiais que estariam sendo utilizados ao condicionamento de droga. Um grande volume de ilícitos, e o que chamou a atenção é a prensa. Sinal de que ali tinha uma rotatividade muito grande da traficância, né, Tenete? Isso, a prensa eles utilizam a fim de compactar a droga, diminuir seu volume e facilitar o transporte. Bem como balanço de precisão, equipamento de corte para fracionar a droga, e até rádio comunicadores. Esse tipo de apreensão quebra um pouco as pernas, né, dos traficantes, né, Tenete? Isso, pelo volume ali de droga que foi apreendido, e a prensa também, o material que foi apreendido. Mas o de fato mais importante são as prisões, foram efetuados quatro prisões. Um desses indivíduos, ele se identificou prioritariamente ali como dado o nome ali, e foi identificado posteriormente que ele seria, esse nome seria falso quando ele foi encaminhado à delegacia. E contra ele, isso, contra ele, estava em desfavor uma área de prisão por tráfico também. São prisões importantes então, e prisões como essas também, além do trabalho velado de serviço de inteligência, patrulhamento, tem o Disque Denúncia, né? Isso, o 181, sem dúvida, ajuda muito o trabalho da polícia. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.